Oi gente, mais um vlog aqui no canal e hoje eu vou mostrar o meu dia pra vocês porque eu tenho muita cocita para fazer então bora lá! Agora já é de manhãzinha né? De manhã, não manhãzinha, de manhã eu peguei aqui um caderno e um lápis que eu vou fazer a lista do que a gente vai fazer, do que a gente vai levar pra viajar então eu vou fazer a lista aqui bonitinho, por enquanto é só, mas eu tenho muitas mais outras coisas para fazer porque hoje está marcado, gente! Ai que felicidade! A minha micropigmentação, faz tanto tempo que eu queria fazer isso e eu não fiz e aí hoje surgiu o momento, então eu vou fazer e vou levar vocês comigo, tá? Vai ter mais detalhes lá no Instagram, gente como eu sempre digo pra vocês, o Instagram vai estar aqui embaixo, por quê? Porque eu não sei se vai poder ficar mostrando agulha, papapá, aqui no YouTube tá? Porque não pode mostrar essas coisas, então eu não vou arriscar muito a mostrar, eu vou mostrar mais lá no Instagram mesmo vou fazer um destaque bonitinho mostrando isso pra vocês, beleza? Então é isso, gente, vou fazer aqui a lista e já voltou, povo, voltei aqui, eu fiz a lista, né, das coisinhas que a gente vai precisar e me arrumei pra poder sair, pra poder ir no shopping hoje ver umas coisinhas lá e voltei, foi super rápido, assim, não era pra passear, não, era pra resolver umas coisas e agora eu vou almoçar, gente, que depois, às 3 horas da tarde, eu tenho a minha micro, gente, pra fazer ai, felicidade, tenho a minha micro pra fazer, então eu vou almoçar e vou ver se eu faço alguma coisinha, enfim eu vou mostrando pra vocês gente, já estou aqui me arrumando, ah, achei a Vivi, eu tava procurando ela e para poder ir lá fazer a sobrancelha, na verdade, um pouquinho atrasada um pouquinho atrasada e é isso, meu povo, quando chegar lá eu mostro direitinho pra vocês, tá? ah, que felicidade e é isso, meu povo, quando chegar lá eu mostro direitinho pra vocês, tá? gente, olha só, já voltamos de lado, deixa eu até tirar o óculos aqui pra vocês verem vai ficar mais escurinho, depois eu vou falar pra vocês esse aqui que eu fiz, ou, mais claro esse aqui que eu fiz foi o shadow, né, foi a sombra junto com os fios a minha irmã, ela só fez fio a fio que é pra ficar mais natural, né e, ai, ela fez os cílios, olha que lindo olha que lindo gente, agora eu vou falar pra vocês o preço dela que maravilha, eu paguei só 250 reais nessa maravilha aqui sério, eu acho super barato porque o atendimento é maravilhoso o serviço é maravilhoso, então eu acho topzera, como dizem aí, tá bom? muito bom oi gente cheguei aqui em casa deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente, a lembrancinha que eu ganhei, que coisa mais linda ai, vai vir aqui, ó, no meu meus coisinhas bonitinhas amei demais então, gente, não tinha muito, assim, o que falar a gente jogou um pouquinho, um jogo bem legal eu filmei um pouquinho pra vocês e foi isso, gente, eu só falei oi e tchau pra todo mundo né, falei pro pessoal só falar oi e tchau porque não tinha muito o que fazer, que foi uma festinha lá se fosse dança, alguma coisa assim, aí já seria mais legal mostrar então é isso, gente, eu já digo tchau pra vocês porque eu não vou fazer mais nada de tarde, de 11 horas não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, hein um beijo até o próximo vlog, tchau